Tô limpando aqui e vou mostrar pra vocês aqui um lagarto. Eu já mostrei algumas vezes aqui nas minhas redes, mas pra quem não viu ainda, ou pra matar a saudade, é um lagartinho muito interessante, né? Que é o Oplocercus spinosos. Rabo de abacaxi ou jacarezinho da chapada, tá? Vou virar a câmera, tô mostrando ele pra você. Fui pegar na moitinha pra roçar e ele tava aqui. Infelizmente ele vai ter que procurar outro buraquinho, tá? Na verdade aqui não é um buraquinho, é uma moita que ele tava dentro. Só que ele passa o dia praticamente, o dia todo num buraquinho, né? Ele fica com a caldinha quase de fora. É uma característica dele, ele tem hábitos noturnos, esse lagartinho. Ele tem hábitos noturnos. Então durante a noite ele caça, ele se alimenta de besouros, aranhas pequenas, alguma coisa assim. Durante o dia, ele passa o dia praticamente o dia todo enfiado dentro de um buraquinho. Ele não morde assim pra avançar na pessoa, Mas se pegar ele, apertar, pode ser que ele morda. Não é peçonhento nem venenoso. Mas, obviamente, a mordidinha dele vai doer. Ele se enfiou nas folhas aqui, eu preciso tirar o mato. Opa! Olha, olha aí, ó. Pra você ver. Olha aí, ó. Parece com jacarezinho, o jacarezinho da chapada. O jacarezinho da chapada é o rabo de abacaxi. Pronto, foi embora. Achou um lugarzinho pra se enfiar. Olha ali onde é que tá o rabinho dele. A caudazinha dele aí, ó. Agora é aí onde eu deixo ele em paz. Deixei ele. Deixei ele. Obrigado.